E aí ó, saímos de lá do rancho, chegamos aonde? Na W Bertolo. O Brasil Especial adora conhecer fábricas, adora conhecer processos de queijo, de tudo. Só que hoje a gente vai conhecer uma fábrica de escadas. Quem diria, hein? A gente nem imagina como que faz. Minha queridona aqui, Emília, minha tia, só alguns vão entender isso aí, a Lu e o meu amigo lá, esqueci o nome dele. Zé. E o Zé, o pessoal da prefeitura veio nos receber aqui, a gente acordou cedinho, tá todo mundo morrendo de sono, todo mundo cansado do dia de hoje. Mas bora começar e conhecer essa fábrica linda aí, vamos lá? Só começando. Ó, as minhas já vieram nos receber aqui, olha que legal. W Bertolo, vamos lá. Olha aí ó, aqui é o escritório deles, que bacana ó. E só mulherada nova e mulherada nativa, tocando a fábrica aí ó, que legal. E aqui ó, a equipe de vendas já abriu um sorrisão ó. Olha que gostoso. Eu gosto, avisa tudo, então eu ainda espero e tal. Você tem que ver que eu errei? E aqui filmando aí, até o sorrisão, que vergonha. Tô mandando embora na experiência ainda. Eu não passei na experiência. Tá ficando equipada aí pra conhecer a fábrica? Deixa eu ver. Então minha tia, quantos anos tem a W Bertolo? 32 anos. 32 anos até no mercado? Aqui no mercado. Que máximo. É. Ó que bacana, isso aqui é a estrutura da escada de fibra. E aí minha amiga ali falou que eles produzem aqui, a gente vai ver. Esse look demais, entra a fibra ali ó, aí esquenta, molda, esfria, puxa aqui ó, e já sai as placas pontas aqui, não o máximo. Até cortar ele já corta. Sensacional. Meu, muito legal hein? Nossa, tô encantada. A gente tá vendo altas máquinas aqui, é que vocês não podem ver, só a gente. É exclusivo. Olha que legal que ela tava me mostrando, esse pé ó, é um pé nivelador. E ele é assim ó, pra enfincar na terra quando precisa. Esse eu não conhecia, achei muito legal. Olha isso. Aqui é a escada pronta já ó. Tá vendo ó, pra colocar a borracha pra apoiar no poste. Muito legal. E aqui eles fazem toda a montagem final ó. Coloca os pés, a cordinha assim, dão todo o acabamento final. E olha isso ó, pra quem não sabe o que é isso, são inversores de placas solares. Ou seja, eles têm energia solar aqui também. E aqui galerinha, chegou no estoque da Bertolo ó. Tá vendo? Tem as escadas normais, tá vendo? Bacana. Só que ó o que chama a atenção. Olha a altura dessa escada. Peraí, fecha a animação. Olha isso, ela não acaba ó. Olha isso. Olha a blogueirinha lá ó, quer aparecer. Aparecida. Isso porque ela tá fechada, né? Porque ela abre, então ela fica o dobro do tamanho. Pra fazer os stores do seu Instagram, acho que dava, precisava de uns 10 stores pra mostrar a escada, né? De uns 10 stores por etapa. Agora o que é mais legal, né? Aqui ela tá pronta, é o estoque deles, é um estoque mega grande. Só que não é tão fácil assim chegar nesse processo, né? Como vocês viram aí. Então, eu falo que hoje, quando eu for na loja comprar uma escada, quando eu ver uma escada, eu vou entender tudo o que aconteceu pra ela chegar nesses finalmentes. Tá vendo? Vai dar valor pro processo, né? Pois é, exatamente. Não é, pequena? Não é, pequena. Não é, que linda. Eles devem achar muito de escada. A gente vem, dá trabalho pra vocês, faz vocês pararem de trabalhar e ainda ganham presentes, ó. Duas caixas ali que depois eu vou mostrar pra vocês o que que é, hein? É bem interessante isso daqui, muito show. É? Ah, gente, obrigada. É desse aqui, ó. Ó, ganhamos um presentão aí, muito obrigado. Igual os mimos, ó.